9 horas e 47 minutos, vamos continuar falando sobre covid-19, vacinação idosos, tem a questão aí da covid que volta a crescer na Europa, já tem muitos casos na China, está conosco ao vivo a médica infectologista da Unicamp e membro da Sociedade Brasileira de Infectologia, doutora Raquel Stuck, muito bom dia doutora. Olá, bom dia Delfino, André, é um prazer, todos que nos acompanham, é um prazer estar aqui conversando com vocês. Nós que agradecemos mais uma vez sua participação aqui no CBN Campinas, doutora Raquel, e essa notícia, a gente abre hoje os sites aí, e a gente lê essa notícia, covid volta a crescer na Europa, 5 mil casos na China, isso é preocupante doutora? É preocupante e eu espero que os gestores, os nossos gestores também fiquem preocupados com essas notícias e repensem as decisões de flexibilização de uma medida tão importante e tão eficaz e que nós já estamos acostumados, que é o uso de máscara. Mas são duas situações diferentes e o Delfino, na China, nós temos particularmente a Omicron mesmo circulando mais e que está afetando mais a população idosa. A população idosa na China, infelizmente, teve uma baixa adesão da vacinação. Então, os dados da China mostram que 60% da população acima de 80 anos não foi vacinada por questões de escolha própria. E é essa população agora que está internando e que está morrendo também. Então, a maior parte dos óbitos se concentra nessa faixa etária. E a gente tem que lembrar que as proporções na China, apesar desta população acima de 80 anos ser 5% só da população, ela representa a maior parte da mortalidade e qualquer número, qualquer porcentagem na China sempre são bilhões de pessoas. Então, é esse o reflexo que nós temos visto. Nas outras faixas etárias, a adesão à vacinação foi bem melhor. Então, ainda o impacto tem sido menor. Mas a China já pensa também em fazer a sua quarta dose. Enquanto que na Europa, o que nós temos é a circulação daquela outra subvariante da Omicron. A BA2.2. É uma subvariante da subvariante da BA2. E esta, sim, também nos traz preocupação. Nós sabemos que no decorrer desses anos, o que acontece na Europa, meses depois, poucos meses, poucas semanas, acontece aqui também no Brasil. Então, acende uma luz amarela, no mínimo, de alerta. Doutora Raquel, bom dia. André Berenguel, obrigado em atender a CBN Campinas também. O Guilherme, ele trouxe agora há pouco, na reportagem, falando a respeito dessa quarta dose. Aqui no estado de São Paulo, o governo optou pela Coronavac nessas três primeiras doses com relação ao público idoso. E a gente vê, no caso mesmo de Campinas, a questão da mortalidade ainda, grande prevalência nas pessoas acima dos 60 anos. E, principalmente, após 65 anos, todos vacinados, 100% de vacinação. E agora, a quarta dose. Na opinião da senhora, a Coronavac segue sendo também indicada para a quarta dose? Ou seria a hora, também, do governo pensar em aplicar a Pfizer ou a própria AstraZeneca nessa questão da intercambialidade, para buscar e ver se também ameniza essa questão? Oi, André, bom dia. Ah, olha, você sabe que ontem eu fiquei com um sentimento misto, assim, né, dúbio. Primeiro, fiquei feliz de São Paulo. São Paulo é o estado que tem mais urgência em vacinar os idosos, porque o governo do estado de São Paulo resolveu, decidiu se contrapor a recomendação do Ministério da Saúde, que era fazer a terceira dose, preferencialmente com Pfizer ou AstraZeneca, né, e aqui a recomendação era fazer com a Coronavac, isso já foi um equívoco. Nós já tínhamos dados mostrando que a Coronavac tinha uma resposta inferior, tem resposta, mas é inferior em relação a uma vacina heteróloga, né, a gente fazer vacina de outro fabricante, particularmente até nos idosos, como a gente já ouviu, que eles respondem mal à vacina. É ruim que a gente não tenha uma decisão central do Programa Nacional de Imunizações, mas eu acho que os nossos idosos no estado de São Paulo têm mais risco mesmo, então fazer a terceira, a quarta dose é urgente. Agora, fiquei muito até com uma certa revolta quando eu vi que novamente o estado de São Paulo vai disponibilizar qualquer uma delas, inclusive a Coronavac, então nós corremos o risco dos nossos idosos eventualmente receberem quatro doses de Coronavac, eu acho que isso vai começar semana que vem, né, vacinação do idoso, deveria ser repensado pelo estado de São Paulo, porque não faz sentido nós deixarmos os nossos idosos com uma proteção subótima, e como vocês, né, o Guilherme noticiou no levantamento, foram os idosos que morreram agora neste começo do ano, porque já tem uma resposta que já está ruim. Então nós deveríamos oferecer aos nossos idosos o que nós temos, a gente já sabe que eles não respondem tão bem à vacina pela idade, então nós deveríamos oferecer o que de melhor temos para que eles tenham o máximo de proteção possível dentro da faixa etária. Doutora Raquel, no caso da Coronavac, em que situação a pessoa, tanto idoso como adulto, né, pode tomar a Coronavac? Tem pessoas que têm alguns problemas de saúde, e até os médicos recomendam que seja aplicada a Coronavac. Gostaria que a doutora explicasse isso para o nosso ouvinte. Olha, vamos deixar bem claro assim, a Coronavac é uma vacina fantástica, foi a Coronavac que controlou a pandemia aqui no início no Brasil, que era a vacina que nós tínhamos disponíveis, que evitou a morte, inclusive, de centenas de idosos, quando nós começamos a aplicar a vacina lá no ano passado. Entretanto, nós sabemos que com a disponibilidade das outras vacinas, particularmente as vacinas de RNA mensageiro, elas apresentam, principalmente, quando eu vou fazer as doses de reforço, uma resposta melhor. Agora, a Coronavac, ela é ótima, Delfino, por exemplo, para as crianças, nós devemos ter aprovação para as crianças, agora até acima de três anos de idade. A vacina de vírus inativo, criança responde muito bem a essa vacina, então ela devia ser até guardada para esta população. Então, criança, adolescente, jovem, adulto jovem, a Coronavac é muito boa. Então, ela devia, este público não tem nenhuma preocupação em que façam as doses iniciais da Coronavac, mas a gente sabe que, com exceção da vacina de RNA mensageiro, você fazer a dose de reforço, uma terceira dose, com uma vacina de um produtor diferente, dá uma resposta melhor. E são pouquíssimas, mas eu defino poucas, raras as contraindicações às outras vacinas. A gente tem a RNA mensageiro, que é a vacina nossa, que é da Janssen, da AstraZeneca, que, no momento, ela tem contraindicação para gestantes, e aquelas pessoas que já tiveram um quadro de trombose associada, os raros casos de trombose que aconteceram com essas duas vacinas, elas não devem tomar uma segunda dose, uma terceira dose dessa vacina, e essa seria a contraindicação. Em relação à vacina de RNA mensageiro, que é o que a gente tem no Brasil, a vacina da Pfizer, a contraindicação seria apenas você ter tido ou uma alergia, aplicação grave, quando aplicou doses anteriores, e muito pontualmente, ou teve alguma complicação rara, que é a miocardite, que a gente vê mais na segunda dose, na população jovem, seria talvez uma contraindicação. Se bem que, nós já temos estudos mostrando que até nos jovens que tiveram miocardite, depois ao fazerem uma dose de reforço, que tem um intervalo maior, de uma dose a segunda para a terceira dose, não houve aumento de miocardite, nem nada disso, então não seria nem uma contraindicação absoluta. Doutora Raquel, a gente está falando de vacinação, e a gente tem aqui em Campinas, a gente já tem trazido essas informações ao longo das últimas semanas, numa queda, no número de internados, de casos, tanto queda de internação em UTI, em enfermaria, números que vêm se consolidando, mesmo após o período de carnaval. Agora já tem se falado, e a previsão, até na próxima semana, a liberação do uso de máscaras no estado de São Paulo, em ambientes fechados também. A gente já falou na abertura do programa, com relação a esse aumento de casos na Europa, na China, inclusive cidades se fechando, com os casos lá da Ômicron, na visão da senhora. É um momento já tranquilo, lá profissionais que já têm defendido, essa questão da liberação em ambientes internos também. Os casos, as pessoas já podem ficar tranquilas quanto a essa liberação, inclusive em ambiente escolar, com as crianças? Não, André, na minha opinião, é uma, primeiro, uma discussão que eu acho que não se justifica nesse momento, nós temos discussões mais importantes e mais urgentes, de planejamento, dos próximos meses da pandemia, do que discutir, tirar a máscara ou não. Primeiro ponto. Segundo ponto, nós sabemos que para a Ômicron, nós precisamos de ter três doses da vacina, de maior parte da população, idealmente mais de 60%, 70%. Nós não chegamos neste patamar. Nós temos um índice, particularmente, o estado de São Paulo está bom, mas aqui em Campinas está também abaixo do que nós esperávamos, da vacinação das crianças, inclusive o início da vacinação, a primeira dose para as crianças também. E além disso, nós temos, vocês acabaram até de falar, termina o verão agora, domingo, segunda-feira, próxima semana, nós começamos o outono. E outono e inverno são estações do ano que, independente da COVID, nós temos um aumento dos quadros respiratórios, das infecções respiratórias. E agora, não tivemos infecções respiratórias nos outros anos, é verdade, quase não tivemos, porque estava todo mundo em casa, trancado e sempre saindo de máscara. Esse ano teremos, porque todo mundo está circulando, todas as atividades voltaram, as aulas presenciais, inclusive das universidades todas. Então, o uso de máscara, ele também impede a transmissão dessas outras doenças respiratórias do outono e inverno. Então, nós já estamos acostumados a usar máscara, eu acho que essa discussão de tirar máscara, ela não nos traz segurança, coloca toda a população sob risco, sim, de adoecimento. A variante DA22, na Europa, deve ser aqui também importante, nós estamos sem terceira dose da Ômicron, uma porcentagem importante da população. Então, eu acho que não é o momento. Bom, se decidir que vai tirar máscara, o que deve fazer? Cada um deve olhar para si próprio, para a sua família e ver qual é o risco dessa pessoa, ou qual é o meu risco, qual é o risco da minha avó, da minha tia, do meu filho de ter um adoecimento grave. Ele já está totalmente protegido? Ele responde bem a vacina? Se a resposta for não, deve usar máscara e máscara é um poder maior de filtração. Porque nós devemos ter também aquilo que está acontecendo na Europa, deve chegar aqui no Brasil e principalmente agora nas próximas estações. Nós já estamos acostumados a usar máscara, a gente consegue conversar de máscara, entender o que o outro faz, já passamos o verão, que era o pior momento de estar usando máscara, vamos dizer assim. Talvez essa discussão fosse adequada e segura se ela se fizesse no final do nosso inverno. Doutora Raquel, mais uma pergunta que eu acho que é muito importante. Falando um pouco de futebol, hoje nós temos em São Paulo um jogo Corinthians e Palmeiras. Com certeza estarão no estádio ali 40, 50 mil torcedores sem máscara. no final de semana nós temos jogos no Brasil todo e com a liberação da máscara e de público estádios lotados, né? 60 mil pessoas no Maracanã, 40 mil pessoas em estádios de São Paulo. Isso é preocupante, doutora? Preocupa, principalmente, a maior parte das pessoas que vai no estádio, uma porcentagem boa das pessoas são pessoas mais jovens, mas nós temos ali idosos, obesos, diabéticos. Então, essas pessoas deveriam se preocupar com a própria saúde, assim como toma o remédio para a pressão, tenta controlar a dieta para diabetes e tudo, deviam usar máscara ali quando está naquele furor de uma torcida de futebol que a gente grita, a gente berra, a gente xinga, enfim. Então, o uso de máscara seria muito importante. E os jovens, né? Que estarão nessas torcidas que, ao terem contato com seus familiares ou com colegas de trabalho em ambiente fechado e que tem esses colegas, esses familiares com risco de adoecimento mais grave, o ideal seria ou evitar este contato próximo ou sempre estar de máscara também para impedir que, eventualmente, se ele se contaminou ali, ele não venha transmitir. Muito bom. Conversamos com a médica infectologista da Unicamp, membro da Sociedade Brasileira de Infectologia, doutora Raquel Stuck. Muito obrigado pela entrevista. Um bom dia. Um bom dia para vocês. Um ótimo final de semana também. Nós que agradecemos. 10 horas. E aí E aí